Glória a Teu nome, Jesus Abaixo do Céu Glória a Deus Santificação Vamos lá Santificação Quero te ouvir Tira a sandália dos Teus pés Purifica O lugar Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que é em Ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Santo em todo o tempo, fora e dentro do templo Vigiando sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem a tronar Te conserter Te conserter No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia dará a sentença O céu no inferno do céu No inferno quando o mar é o mesmo No grande dia que os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A doida de Cristo é alva com a neve Se hoje fosse grande dia com bestão As nossas vestes vão vir Só entra no céu E ali todos os joelhos vão se dobrar Só entra no céu E ali todos os joelhos vão se dobrar Só entra no céu Só entra no céu A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar daqueles que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também E o povo que cantava no louvorzão Vai cantar em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão Não vão encontrar os crentes Que vinham adorar Aleluia E saiu a justiça Que o mundo não acreditou A igreja subiu E o povo que cantava no louvorzão Voltou Voltou Só entra no céu E ali todos os joelhos vão se dobrar E ali todos os joelhos vão se dobrar E ali todos os joelhos vão se dobrar Ele vem Só entra no céu Ele vem Eu vou morar em céu Só entra no céu Vigiai O noivo vem Só entra no céu Só entra no céu Santificação Eu vou wis aliens O noivo vem Iniliar O noivo vem Noivo vem O noivo vem Eu te amo, Deus Te adoro, Deus Essa canção é pra ti, Pai Aquele livramento Eu sei, foi tua mão Aquela porta fechada Diga, eu sei Eu sei, foi o teu nome Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei de mim estar cuidando Se for necessário Atrasa o moral Muda o relógio Confio em ti Se for pra doer Eu consigo entender Tudo tem um propósito Só posso agradecer Você pode, então Tendo sim Se for necessário Por minha vida Tendo volta Tendo muito Porto a provisão Se não acontecer Se não acontecer Se não acontecer Eu só quero Se não acontecer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero 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 Se for necessário Tanto vai Atrasa o moral O meu relógio E eu confio E eu confio E eu confio E eu confio E se for pra doer Eu consigo entender Que tudo tem um propósito Quero te ouvir Pelo sim, pelo não Vai Pelo sim Pelo não Por minha vida Pelo bom Pelo bom Eu quero muito Por tua promissão Oh, vem fazer Oh, vem fazer O teu querer Faz o teu querer Amém Amém Tua vontade E permanece Juntos, vamos Se não acontecer Eu te agradeço, Deus Mas se não acontecer Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só quero Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se Deus quiser Eu vou te adorar 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 Eu só quero Eu só quero O seu querer Faz o teu querer Faz o teu querer Obrigada Jesus O Senhor é maravilhoso Eu quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De estar aqui hoje E se hoje eu estou aqui Eu agradeço a Deus pela minha gravadora Micael Eu agradeço pelo convite da 93 Eu agradeço pela sua vida Mas eu sei em quem eu tenho crido E eu sei que Ele se move em meu favor E esse Deus está aqui E Ele pode também fazer por você Afinal de contas Ele ainda realiza sonhos Eu te louco, Jesus Eu te louco, Deus Obrigada, Senhor Eu estou me comportando a 93 Você diz que está sozinho Mas Deus diz Estou contigo Você diz que não tem jeito Mas Deus diz Que tudo é possível Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Diz meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Ouvi Você diz eu não aguento 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 O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Eu vou te agrad consultant Eu vou te agradar Eu vou te agradar Se for um tempo eu morro démorrer Eu vou te agradar Eu vou te agradar Eu sea que você diz eu não aguento Deus ainda realiza sonhos Eu vou te agradar Eu vou te agradar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Se eu for pegado pra você Se está no leite do hospital No chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de sorrir Deus é Senhor do tempo Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se eu for pegado pra você Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Ohco Se eu for pegado pra você Jahren grande Que soz Deus ainda realiza sonhos Aleluia Pestinte de finish Legenda Adriana Zanotto